Sobre a questão dos fertilizantes, você me recorda que citou um número da nossa dependência de fertilizantes em relação às importações. Foi, Daniel? Isso. Esse número era um pouquinho menor alguns anos atrás. E isso sempre foi uma preocupação no Brasil. Quando, no governo militar, o Brasil resolveu invadir o Cerrado com a agricultura, criar uma fronteira agrícola no Cerrado, nós tivemos que resolver dois problemas. Um era a acidez do solo, que se corrigia colocando calcário. E isso dependia de maquinário agrícola. Então, nós avançamos muito nesse sentido. Equipamos a Embrapa para criar a tecnologia necessária para dosar essa desacidificação do solo. e tivemos um resultado extraordinário. E o segundo era a questão dos fertilizantes, porque as terras do Cerrado eram terras, e são terras, muito pobres, que carecem de utilização intensiva. Então, o Brasil partiu, na época, com duas empresas para resolver esse problema. uma, as subsidiárias da Petrobras, criadas para a mineração e para a produção de fertilizantes, respectivamente, a Petromisa, Petrobras, Mineração S.A., e a Petrofértil, que se dedicaram, basicamente, naquele momento, a explorar um minério que era mais difícil e mais escasso para a gente, que era o fosfato. Nós tínhamos grandes jazidas localizadas, temos ainda, grandes jazidas localizadas em Sergipe, que ficaram, depois do processo de desestatização do pólo, em que foi extinta a Petromisa, e a Petrofértil também foi extinta, elas ficaram com uma bolinha de ping-pong entre a Vale do Rio Doce e a Petrobras, sem investimentos, e, até hoje, funcionando de maneira muito precária. Não temos condições de resolver esse problema do potássio de maneira imediata, embora também não seja necessário invadir as terras indígenas, porque o Brasil possui outras jazidas de petróleo, possui jazidas de petróleo, de petróleo, perdão, de fosfato, em Araxá, em Catalão, em Goiás, em Cajati, em São Paulo, em Lagamar, em Minas, em Ouvidor, em Goiás, em Irecê, na Bahia, Patos de Minas. Então, nós temos mais uma cidade chamada Tapiras e um outro lugar chamado Vassouras, em Sergipe, em que nós temos rocha fosfática e concentrado fosfático para explorar. Além disso, além disso, no ano de 2017, eu vou me recordar que foi o ano rapidamente, no ano de 2017, no ano de 2017, saiu, inclusive, na imprensa, uma empresa chamada Verde Agritec montou uma fábrica de fertilizantes em São Gonçalo, que é uma cidade no Triângulo Mineiro, para explorar uma mina de 3 bilhões de toneladas de rocha, numa modalidade diferente de cloreto de potássio, mas que é o silicito de potássio. Essa mina, só essa mina, tem capacidade de produzir 300 milhões de toneladas de potássio. Isso aí é mais ou menos sete ou oito vezes todo o potássio que se já usou para fertilizar a terra no Brasil. Então, não falta petróleo, não é preciso sair correndo invadidas as terras indígenas, e isso é, a terra indígena aí é o alvo. O potássio é a desculpa. É só uma justificativa. O Bolsonaro quer que se invada à área indígena por qualquer coisa, por mineração de ouro, garimpos ilegais, nióbio, qualquer coisa, qualquer coisa. O que ele quer é acertar os índios. É por isso que eu falo que o Bolsonaro, mesmo quando está certo, quer dizer, o Brasil precisa cuidar da produção de potássio, que provavelmente nunca vai ser o suficiente para o Brasil não depender de importações, tem que depender mesmo, a gente quer exportar, também tem que importar, senão não faz negócio em lugar nenhum no mundo. Deixa eu pegar esse seu gancho sobre fertilizantes, então, Brito, para passar para a nossa conversa com o economista e falar sobre impactos dessa questão aqui no Brasil. Brito, agradeço muito a sua participação aqui sempre com a gente, viu? Muito bom te ouvir, muito bom ouvir as suas análises compartilhadas aqui com o nosso público, com o pessoal que acompanha o Bom Para Todos. Um beijo para você, até semana que vem. Um beijo, obrigado a todos.